Considerados o melhor amigo do homem e animais extremamente fiéis a seus donos, os cachorros são sem dúvida animais de estimação curiosos e interessantes. Nesse vídeo você vai conhecer 13 curiosidades que você não sabia sobre os cachorros. Meu nome é Alex e seja bem-vindo ao canal Fatos Desvendados. Conheça agora as 13 curiosidades sobre os cachorros. Recém-nascidos Os filhotes de cachorro nascem sem dentes, totalmente cegos e surdos. Apenas a partir da terceira semana de vida que começam a desenvolver os sentidos. Lamber o nariz Os cachorros lambeam o nariz para colocar o cheiro que sentem em suas bocas. Previne doenças respiratórias Ter um cachorro como animal de estimação é uma ótima alternativa para prevenir resfriados e asma. Estudos indicam que crianças que convivem com cachorros desde pequenas correm menos risco de desenvolver asma e outras doenças respiratórias. Isso ocorre devido ao compartilhamento de bactérias do cão com as crianças, fortalecendo seu sistema imunológico. Olfato O olfato do cachorro é de 100 mil a 1 milhão de vezes melhor do que o ser humano. Seu olfato é tão apurado que os cachorros conseguem sentir quando alguma pessoa está com câncer ou diabetes. Levantar a pata para urinar Os cães machos são extremamente territoriais. Levantam a pata para fazer xixi com o objetivo de marcar território e afastar outros machos. Quando levantam a pata a urinar, conseguem marcar um território maior. Uivar Os cachorros uivam como uma maneira de se comunicar com outros cães a grandes distâncias. A frequência e o timbre do uivado pode ser ouvido de muito longe. Depressão Poucos animais sofrem de depressão e os cachorros são deles. Ao ficar muito tempo sozinhos, sem brincadeiras ou sem a atenção de seus donos, os cachorros podem desenvolver a depressão. Eventos como a morte de um companheiro pet também podem desenvolver a doença. Enxergar cores Há um mito de que os cães não podem enxergar cores ou que são daltônicos. O que ocorre é que eles enxergam cores diferentes dos seres humanos. O herossos Esse comportamento ocorre devido a sua memória genética. Os lobos, ancestrais dos cães, quando caçavam, ruíam ossos de suas presas para se certificar de que não havia desperdício de carne em tempos de escassez. O herossos também ajudava a afiar e limpar os dentes, bem como ajudava a ingerir cálcio. Inteligência Estudos recentes apontam que os cachorros possuem uma inteligência semelhante a uma criança de 2 anos de idade e podem compreender até 200 palavras. Porém, a inteligência varia de acordo com cada raça. Cheirar o rabo Os cachorros possuem o hábito de cheirar o rabo os uns dos outros. Esse comportamento é, na verdade, um cumprimento entre os cães, semelhante ao aperto de mão entre os humanos. Lamber Os cachorros, desde filhotes, possuem um hábito de lamber. Quando filhotes, lambem a boca da mãe. Esse comportamento é um sinal de obediência, afeto ou um pedido de alimento. Quando mais velhos, os cães adotam seus donos como seus pais. Por esse motivo, frequentemente lambem o rosto de seus donos. Superabilidade Muitos donos de cães ficam impressionados com a superabilidade que seus cães têm de descobrir quando alguém está chegando. Essa superabilidade não é um poder especial, e sim uma super audição. Por esse motivo, eles conseguem ouvir sons a grandes distâncias. Além disso, os cães conseguem ouvir sons que os seres humanos não conseguem. Antes de ir embora, convidamos você a conferir os links que deixamos na descrição. Gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever para receber os próximos. Qual dessas curiosidades você mais gostou sobre os cachorros? Me diz aqui nos comentários. Um grande abraço e te esperamos no próximo vídeo.